Já viu a nova função do Instagram? Vem comigo que eu vou te ensinar a usar o Reels. Vou estar sempre por aqui com dicas curtinhas e úteis para você. Novidade no Instagram, o Reels, ele fica ali ao lado do Ao Vivo. Quando você entra, olha a interface que aparece para vocês. Ele tem esse ícone agora aqui para a gente. Quando você entra em Reels, olha ali o que abre. Então, a gente vai no botão do meio para começar a gravar. Aí, você aperta para gravar, como qualquer Stories. Ele vai ficar rosa enquanto está gravando. Mas ele tem várias funções. Aqui, você escolhe a velocidade. Você pode aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo. Olha lá, eu aumentei a velocidade para vocês verem. E não esqueça, a próxima vez que você gravar, volta para a velocidade normal. Aqui são os efeitos que a gente já conhece. Esse aqui é o temporizador, que é tipo mãos livres. Você grava sem ter que ficar pressionando a tela. Olha o que é mais legal. Alinhar. Você faz uma imagem. Quando você acaba e vai fazer a próxima, olha, você consegue alinhar de acordo com a última imagem. Então, o seu vídeo não vai sair torto e desalinhado. E você pode escolher as músicas também. Já tem uma biblioteca de música. Você pesquisa o nome da música ou o estilo da música. É só escrever. Por exemplo, instrumental. Aí, vai abrir uma biblioteca de músicas para mim. Eu escolho uma delas. Insiro no meu vídeo. Se tiver ok, concluir. Está vendo essas linhas aqui em cima? São os fragmentos do nosso vídeo. E aqui embaixo você avança. Se você errar o último frame, você também pode ir na setinha do outro lado e apagar o último frame. Olha lá. Já entrou até a musiquinha, mas eu não vou postar. Depois que você der o ok na seta, aí ele vem para essa página. Olha que legal. Reels ou stories. Você escolhe em qual deles você quer postar. Inclusive, se você quer compartilhar no seu feed também. Aí, faz uma legenda bacana. Coloca as hashtags e compartilhe. Bora fazer muitos Reels, gente. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se já. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.